Oi fofoqueiro, é babado. O Ítalo ficou sabendo do fuxico da escola do Miguel e infelizmente a Kathleen está conseguindo o que ela queria. A Camilinha e o Miguel brigaram por... Ela está falando com o Miguel, ele na verdade, e a Camilinha com o Andin. Olha só a felicidade da Kathleen. Gente, como é que fica feliz atrapalhando o namoro? E a Camilinha evitou brigar com o Miguel na casa da sua sogra, ou ex-sogra. Porque depois dessa, o Ítalo até falou, se continuarem assim, infelizmente ele vai ter que vir no namoro e os dois vão ter que terminar. Gente, a Dailana até ficou passada com a atitude da Kathleen. E o Miguel até mandou mensagem para o Ítalo falando que vai continuar falando com a Kathleen, porque a Camilinha está falando com o Andin. Esses dois... E agora? Estão torcendo para eles se acertarem? Ou a Kathleen... Gente, meu Deus! O que vocês acham da atitude dela? Deixa aqui nos comentários e assiste o vídeo até o final. O que vocês acham da atitude dela? De frente do corredor da sala dele. Aí pegou, na hora que eu estava passando para ele, mexer minha garrafa de água. A moçinha que está lá, falou que ele estava faz tempo ali sentado. Porque Alan chegou e falou, eita, está fora de sala, não é entrar na sala não. Ele falou... Aí a mulher falou, oxe, ele está faz tempo aí fora. Ele não vai assistir a aula não. Aí eu, eita, motivo de fuxico, né, Miguel? Aí ele pegou e falou, não, é porque está tendo ensaio de uma apresentação, não vou participar não. Aí eu continuou sentado. Aí eu falei, eita, vou fuxicar, viu? Aí ele foi para a sala. Aí ele foi para a sala, e ele ainda não ia participar, ele participou de última hora lá na quadra, porque Camila pegou, soltou assim. Então ele falou que tem que participar de todas as apresentações. Aí ele foi imediatamente... Estou chocada com vocês. Vou ver se é boa para vocês. Aí na apresentação, nós estávamos todos lá sentados. Aí sempre quando termina uma apresentação, o certo é aplausos, todo mundo. Aí a lã em PX, você vai mostrar o quê? Todas. Está não entendendo o que estava falando na apresentação deles, que o negócio deles é mulher, a escola todinha. Ainda mais dois. Assoviando, os dois. Os dois assoviando, a mesma hora. Toda hora, toda acurriada. Para a gente valer esse assovel deles, vou nem dizer, surpresa, que eles estão com celular, lá no outro carro. Mas vou dizer que a eles agora, o que eu vou perguntar a eles, se eles acertarem, se assovê o que a Darlana falou, não vai valer. Ele sentado a Bade Camila, que falou que ele não podia sentar a Bade Camila. Lá na última aula agora. Sim, também para a gente estar bom. É a aula da Lá. Crudinho com a menina lá embaixo. Mandaram foto e vídeo. Mandaram foto e vídeo. Ele sentado lá da menina. Ele andando perto dela. Ele só saiu da sala por causa dela, porque todo mundo não sabe. Põe, a gente saiu primeiro. Tem vídeo, tem tudo aqui. Aí todo homem que eu ia tirar a bola, ele saía. Ele, porque não rápido. Rápido não. Agora não teve aula. Aí a gente tem que fazer duas aulas o quê? Escolher. Entre um e outro. Aí a gente escolheu outra aula. Aí é outro dia, não era hoje. Aí hoje ele ficou lá na sala, se bem que ele tinha dito que não ia escolher essa aula, né? Mas ele ficou lá na sala, porque a menina também subiu e ficou na mesma sala que ele. Isso é peixe. Aí ele ficou lá na sala. Ele só saiu agora, quando chegou. Botar todos os pontos quando chegar, né? Só que antes de todos os pontos, a gente vai ali no lugar. É, ainda tem fuchinho? Tem? Tenho. Conte. Alan, eu fui chamar ele. Ele tava mexendo no celular. Ele tava assim, ó. Mexendo no celular e assim no cachinho, ó. E o professor explicando, viu? Explicou pra uma pessoa. E mexendo no celular, eu... Alan, bora. Então chegou. Ele ficou em choque. Aí, e o peixe entrou na minha sala pra fazer nada. Então tá um turista eles dois, né? Tão arrasando, viu? Arrasada, menina. Chocada. Cheguei em casa, só que a gente não vai pra casa agora. Vou levar vocês ali, porque pode ser a salvação de muitos de vocês hoje. Tem duas provas agora. Em véspera de troca de líder. Preparei duas provas que vocês, com certeza, vão amar. Óbvio que eu tinha que fazer uma prova que eles não gostassem, que foi a dos bichos. Ele pegou em todos os bichos aí eles. E aí eu gravei, tá lá no canal do YouTube. O link tá na minha bio. Do da larva, né? E eu preparei uma prova que eles, hoje, não tem como não gostar. É maravilhosa essa prova que eu preparei. Porém, porém, possa ser que o que tá mostrando ali, que é muito bom, que é incrível, não tem a mesma pontuação de coisas que estejam mostrando que não é tão bom, tão incrível. E possa ser que isso confunda muito eles. Vocês só vão entender quando eu chegar pra onde eu tô indo agora, que a prova vai ser na casa dessa pessoa. E... É, senão eu vou estragar tudo. Falo já pra vocês o que é. Ah, tô indo pra casa da pastora, vou fazer essa prova lá. Tô indo pra casa dela, porque meu apartamento não vai caber, vamos fazer essa prova lá, porque é muita gente, muito tumulto. É uma prova de comida, né? E... Babada a senhora, viu? É. Essa é babada. E vamos ir pra lá agora. São duas provas hoje. Diz a outra até. Prova de comida. Vamos falar isso ou não? Não, não tem resistência, né? Yami, yami. Deve ter resistência uma vez, mas eu acho que deve ser de agilidade. É, um pouco também. Meu Deus. É um pouco, né? Estamos a três minutos na casa da pastora e quando eu acho que tá tudo já dito no meu WhatsApp, aí vem Miguel e manda esse print aqui, ó. Esse, essa conversa aqui que eu fiz o print. Porque eles dois tinham um combinado de... Camila fez esse combinado e ela mesma descobre o combinado que ela faz. Ela queria que Miguel não falasse com Kathleen. Aí Miguel parou de falar com Kathleen e Miguel pediu pra ela parar de falar com o PX e com o Andin. Que foram meninos que ela já... Um ela ficou e o outro ela quase namorou. Aí estão vindo no mesmo carro porque até escolheu esse povo pra vir aqui. Com exceção do Daninha que não tá aqui porque foi de um cartório passar a casa pro nome dela. Aí Andin tá baixando lá o Spotify que eu pedi. Tava baixando aqui pro vídeo de já já. E quem tá ajudando o Andin a configurar? Camila. Aí Miguel falou e eu não passo pano. Pra nenhum filho meu eu não passo pano. Aí eu mandei pra Miguel perfeito. Se ela descumpriu eu tenho que concordar também que ele tem que fazer o que o combinado deles pedem. Eu não posso ter porque ela é minha filha que eu vou dizer. Se ela falou não Miguel você não pode ela errou mas isso é consertável eu não vou fazer isso. Se eles tem um combinado se tá doendo nele ela tem que sentir a mesma coisa. Se não fim no namoro. Se não tá bom pros dois assim fim no namoro. Se os dois querem tá muito livre mas um machucando o outro fim no namoro. E aí todo mundo sabe vocês que me assistem foi assim todos os relacionamentos minha filha é muito nova. Miguel é muito novo e eu amo o Miguel. Então se eu ver que tá tóxico e tá machucando muito não é eles que finalizam sou eu. Eu não me envolvo eu deixo eles ter o combinado deles toda na liberdade por conta da idade da Camila uma liberdade maior porque agora ela já tem 16 então ela tem o momento dela com ele já tem um nível de intimidade mais avançado que quem me acompanha aqui minha vida de um a dois anos atrás sabe que Camila meu Deus pra dar um selo na minha frente eu nem queria ver. Hoje eu já tenho que ver coisa que eu não via e não queria ver mas eu tenho que entender que é complicado pra mim como pai como mãe como pessoa que cria ver mas é complicado pra eles também que são muito novos eita parece um legal aí é complicado pra eles também que são muito novos que estão a flor da pele que não pode se encostar que não pode beijar eu peço só o respeito básico mas eu tenho que começar a liberar as coisas quando chega nessa situação eu não me envolvo eu só me envolvo quando eu vejo quando eu vejo que machucou uma vez é corrigível eu vou lá dou um conselho duas vezes é corrigível eu vou lá dou um conselho mas se eu ver que tá errando ou mesmo o erro aí eu tenho que intervir porque eu sou pai eu nem quero ver ela sofrer muito menos ele que eu amo ele e Miguel chegou lá em casa não foi pro Camila foi pela pastora eu sempre vou frisar nisso pra vocês então se caso chegue o término Miguel não vai sair lá de casa não vai ter desmatrícula não vai ter nada não tô falando que isso vai acontecer não existe esse nome desmatrícula desmatrícula não sei se existe mas não vai acontecer isso só que vida que segue é isso vamos me envolver quando eu chegar lá não só que Miguel já me avisou que se eu ver ele falando com o Kathleen é porque ela já descumpriu o combinado aí eu também não vou cobrar que quando eu vejo um ou outro quando eu tô presente eu digo ei tu não combinou isso é um relacionamento de você rapaz mas quando eu não tô aí eles me avisam pelo menos pra me ficar sabendo e é isso caso vocês vejam o clima estranho já já é por conta disso e como Camila sabe que eu proibi dela falar com o Andin então sem nem intenção Miguel ganha 100 pontos e Camila perde 100 pelo fuxico porque isso é uma regra minha da minha casa por coisas que já aconteceram deles no passado e aí eu não queria o contato só o básico educativo mesmo de responder alguma coisa imediata mas eu tava vindo conversando o caminho todinho isso é uma coisa que eu não queria e ainda mais perto dele né ainda mais com seu namorado do lado sabendo se tá conversando com né então Miguel mais 100 pontos Camila menos 100 alguém acabou de chegar aqui na casa da pastora tu vai me guiando me seguindo não foi? foi não eu fui tava resolvendo um monte de biota eu tô ravi dos histórios né de baixaria tô chocada cadê eles? quer? tá triste? foi qual a 100 pontos mesmo que ele entendeu? babado tem que aprender a me respeitar ele não quer então fica sem celular semana que vem tomara que ele fique no ranking dos 3 que tem menos ponto é o que? é não faz eu tirar não não tem mais não meu amor só tô lhe respondendo uma pergunta não é condenada calma meu amor calma meu amor calma 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 chegão mas querido você tem um minuto? eu tenho várias horas pra você vários dias meu amor vou aproveitar da casa da pastora um pouquinho chega de bagunçar só a minha gente ó se eu chamo você pra jantar na minha casa um dia pode esperar no outro dia eu tô na sua casa é fácil contar né que eu não sou beija nem nada vai bagunçar meu apartamento eu não tem a casa da minha amiga pastora eu vim bagunçar a dela vou gravar os vídeos aqui das últimas provas que vai ter pra próxima liderança vou gravar os vídeos pro canal com uma casa desse tamanho eu vou fazer o que em casa? naquele muquife vou muito vim no banheiro saí de banheiro esse bonito tá aqui vendo o quarto dele que agora não é dele mais o quarto agora é de linda o quarto agora é esse aqui botaram duas coisas pra cá foi? mas qual a diferença desse quarto pro outro? é porque o meu quarto tinha banheiro também é maiorzinho eu também porque ele ainda tomava banho lá é porque é um quarto com banheiro entender e tem ó ó o que tem ó tranca também ó ah entendi o que foi babado agora no carro vamos explicando aí é assim aí eu vim aí eu sei eu tava assim cada assim que o meu sempre senta no meu colo né ela já começou aí ela disse vai melhor levanta pra sentar pra sentar no meu colo ela tá bom aí quando eu vim vindo só eu escutei a Rita lá atrás dela bichinho conversando ela mostrando ele coisando assim negócio Spotify e ela rindo e conversando com os meninos tudo em casa não pode conversar meu filho eu não me vou vai de vocês o B.O. mas então agora que eu posso conversar oi tudo bem eu vou conversar agora porque ele falou aí lá no carro aí quando ela viu que eu já tava fechado ela foi já que eu só falava aí que ela começou a mandar mensagem pro WhatsApp pra não virar na frente do povo mas eu nem vi tá certo eu não tenho sua razão na cara dela ali tudo bem e ele vai vir também Katelyn ó o João né mulher a senhora ó não posso falar foi como se fosse só eu vamo lá peraí você assoviu na apresentação de quem? foi quando terminou a apresentação qual foi a apresentação? não no ano não no ano vocês não sabem nem a sala que era vocês assoviu deixa eu falar um negócio pra vocês ó eles não sabem o assunto não peraí eu vou dizer a você era do Miguel eles não sabem o assunto que era só pra dizer assim deixa eu assoviu à toa aqui não juta assim não é aplausos não vou pedir um aplauso sem bader não quero Vanda Luiz escola não viu achou legal a vocês? foi isso até não ai que linda ai que coisa bonita tem não tem dia do homem não que linda ai eu encomendei a delas e vai chegar a deles pode eu lembro precisa de foto amo eu e agora eu tenho duas aí hoje porque eu vou lhe dar as mulheres mas amanhã não é lhe dar as mulheres pode comprar a deles eu vou comprar não eu vou comprar eu não falei pra vocês pronto gente que vão ficar comendo meus juízes agora pra ter todo mundo igual você encomenda do mesmo cantinho dessas pra depois nenhum dizer que é melhor do que o outro tem o meu né já não é segredo esse ainda ó dando spoiler passora faz na linha Renatinha mulher eu tô sabendo o que eu falei mulher o que foi que eu falei ali chegando aqui fora tá outra discussão eu falando peixinho 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 eu tava escrevendo olha ó ela chamou todo mundo chamando ele ele assim tá pagando as horas ele assim pra lá quem respondeu não tá assim e atrás da gente como que não escuta e o vídeo você sai exatamente do lado da menina eu vou mostrar o vídeo a você só não posso postar o vídeo aqui você do lado dela eu vou mostrar assim agora todo mundo sai da sala eu tô falando sobre isso e sobre o dela é o que agora Miguel pra deixar logo de prova porque todo mundo aqui tá tomando banho eu prestei roupa minha PX fechei a câmera também aí Catney veio pediu também a cueca nova a época ela pegou tava com a etiqueta isso aqui já tá assim porque é o que eu vou usar mas já pra deixar bem claro etiqueta eu nunca usei a cueca tá tá bom tá certo você pensou com a teto foi? com a etiqueta sem a etiqueta com a etiqueta tá bom tá bom cadê Aninho? empresta uma PX pra Camila tá bom tá bom tá bom vai ver ele de novo Anji tá amanhã tu comprou uma etiqueta também empresta pra Camila tem lá na minha marca tá bom se chegar tu empresta não 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 não